E vamos de parte 3, os acessórios que eu mais uso pra fazer conteúdo com a GoPro. E aí galera, tudo sobe tranquilo? Eu sou o Daniel Cajal, videomaker profissional e embaixador da GoPro aqui no Brasil. E tô aqui pra mostrar agora pra vocês 5 acessórios que eu mais uso pra fazer conteúdo com a GoPro. E dessa vez eu vou mostrar alguns acessórios que é de botar, de acopar a GoPro em algum lugar. E como eu falei no episódio anterior, se você não viu ainda, tá aqui no card. Temos aqui o Extra, o meu querido suporte de ventosa. Esse aqui é um suporte que me acompanha desde a primeira GoPro, galera. Foi o primeiro acessório que eu comprei da GoPro, ele tem mais de 10 anos já, porque realmente foi da primeira GoPro que eu comprei. E ele é super confiável e resistente. Ele tem aqui alguns sinais de uso, né, porque afinal de contas 10 anos morando perto da praia, lógico que ele vai ter alguns sinais de uso. Mas na parte que é realmente importante, que é a parte de ventosa, a parte dos parafusos e tudo que corresponde à segurança, ela tá perfeita. Pra vocês terem uma ideia, como eu falei no episódio anterior, eu fui de Urubici até Balneário Camboriú com ela presa pra fora do carro, sem nada mais segurando ela pra fazer um hyperlapse, que foi do trajeto inteiro. Inclusive, se você não viu ainda, tá aqui no Reels no meu Instagram, é só correr lá pra dar uma olhada. E vocês vão ver que ela aguentou perfeito 3 horas de estrada. Então super recomendo vocês terem essa ventosa aqui, essa aqui é da GoPro mesmo. Já tem umas versões mais novas, mais recentes, mas igualmente boas. Então pode confiar, porque essa ventosa é o bicho. Mas essa aqui era o Extra, né, galera? Isso aqui não é ainda um dos 5 itens. E eu quero começar com esse tripézinho da Yulanzi. Turma, esse tripé, ele é um tripé muito legal e, na verdade, ele tá com alguns acessórios a mais aqui. Esse aqui, que é um adaptador de suporte dessa rosquinha aqui, que tem geralmente nos tripés, pro seu suporte de GoPro. Então você consegue botar a GoPro nele utilizando isso. E aqui também eu tenho uma Ball Head, que é esse equipamento onde eu consigo ter mais flexibilidade em relação à posição que eu vou botar a GoPro. Eu consigo apertar aqui e deixar ela, por exemplo, na vertical pra fazer fotos e vídeos pra Stories. Então isso aqui é uma coisa muito legal. Esse tripézinho da Yulanzi aqui também, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o extensor. Você consegue deixar ele um pouco mais alto e um pouco mais aberto, pra ter uma área maior de segurança. Então se você for pôr a sua câmera na vertical, você pode ter certeza que a sua câmera não vai cair pro lado, porque esse tripé, ele tem essa abertura um pouco maior. Ele também segura na abertura menor, mas dependendo de onde você estiver, ou de repente de alguma coisa que tenha colocado, acoplado a mais na sua GoPro, talvez ele pena um pouquinho pro lado. Então isso aqui já soluciona qualquer problema que você tem com base. Vamos para o segundo suporte, que tá até lacrado ainda, galera. Esse aqui é um suporte extra que eu tenho, que eu acho muito legal. E como vocês podem ver, é da Meudome, meudome.com. Esse site aqui, vocês vão achar todos esses suportes que eu tô falando pra vocês. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o meu cupomzinho de desconto também, que é o cupom CAJAL. Se você botar CAJAL lá, você ainda vai ganhar uma porcentagem de desconto em cima da sua compra de qualquer produto da loja. A galera que anda de moto, que anda de bike, aí vai me agradecer, porque esse suporte aqui, ele é muito legal. É um suporte que você vai prender no guidão, você consegue abrir ele aqui na lateral. E depois de aberto, você consegue prender ele em qualquer lugar, em qualquer cano, da sua moto, da sua bike, enfim, da onde você quiser botar. E qual que é o diferencial dele? Esse aqui, ele tem algumas versões, galera. Ele tem aí uma versão que já vem direto com o suporte da GoPro. E tem essa versão aqui, que particularmente é a que eu mais gosto, que ele ainda tem uma bonehead dupla. Então você consegue botar a sua câmera e ajustar a direção dela. E também, se você quer, de repente, ela inclinada ou não, chegando até 90 graus, pra você fazer vídeo de foto de stories ou reels, enfim, pra você conseguir usar na vertical. Junto com esse suporte, ele já vem aquele pequeno que eu mostrei pra vocês ali no tripé, tá vendo? Que é o adaptador que vai transformar essa rosquinha de um suporte de tripé, no suporte que você vai conseguir botar a sua GoPro. Então, esse aqui é um suporte muito legal, versátil, e eu tenho certeza que você que anda de moto ou de bike vai usar bastante esse suporte. Nossa, animal, cara. Tu anda de moto, hein? Gostou, né? Vai usar meu cupom, então. Terceiro item. Esse aqui, ó. Uma coisa que eu reparei, galera, eu gravo muito vídeo pra YouTube, então a maioria dos vídeos que eu gravo, eles são sempre na horizontal. Dificilmente eu gravo um vídeo na vertical. Mas a galera que já tá mais no Instagram e não tanto no YouTube, eu percebi que gravam bem mais na vertical. Eu consegui constatar isso na casa GoPro, aliás, se vocês não viram o vídeo ainda, tá aqui nos cards também, que a galera lá, quando ia fazer algum vídeo, ia fazer alguma coisa, eles sempre botavam a câmera na vertical e eles usavam esse suporte aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ele é um adaptador que ele passa de horizontal pra vertical a sua GoPro. Então, aqui você botaria a sua GoPro na horizontal mesmo, normal, de frente. E com esse suporte, a sua GoPro, ela passa a ficar na vertical. Olha que legal. Isso aqui eu achei incrível. Aqui, nesse caso, eu tenho a Ball Head e eu consigo fazer isso normalmente. Mas se você tiver em algum suporte, por exemplo, que nem o suporte de peito que a gente viu lá no primeiro episódio dessa série, ou algum outro suporte de cabeça que você consiga fazer, você vai ver que isso aqui vai ser extremamente útil. E, gente, são peças baratas, não são caras. Dá uma olhadinha no site do Meu Dome que vocês vão ver que isso aqui são peças que você consegue ter e você não sente no bolso, porque são realmente baratas e extremamente úteis. Então, dá uma olhadinha nela, vai lá, dá uma olhadinha também no primeiro episódio que vocês vão ver o que eu tô falando. E agora vamos pro nosso terceiro item. Mas antes de ir pro terceiro item, eu quero saber uma coisa muito importante. Você já se inscreveu no canal? Cinco segundos pra fazer isso. Eu não sei contar direito. Valendo! Agora que você tá inscrito no canal, que você ativou a sua notificação e que você vai receber todos os conteúdos que a gente faz com muito amor e carinho sobre GoPro, audiovisual, drone, viagem, vlog, sobre tudo, o universo das coisas que eu gosto de fazer. Nossa, falo tudo errado isso. Mas tá bom, né? É isso. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos para o terceiro item, que é um item muito legal também. Esse suporte aqui é um suporte que eu não tinha visto ainda e realmente é um suporte muito útil, porque você consegue ter dois lugares pra botar ou a GoPro ou algum outro suporte em um só. Então esse aqui é aquele clássico que vem junto com a GoPro, mas ele ainda tem mais um aqui atrás, onde você consegue botar, por exemplo, num tripé. De novo, voltando o link ali pro primeiro vídeo, vocês se lembram que tem um suporte de peito e vários outros suportes que você consegue botar. Mas se de repente você precisar ter um tripé que fique rápido, que você precise tirar de algum lugar e já tá com ela no tripé ou em algum suporte de mão, você consegue com isso aqui. Então você vai prender ele assim e depois a sua GoPro em cima dele. Então assim, quando você precisar tirar ele de algum lugar, a sua GoPro ainda vai estar com o suporte universal pra botar onde você quiser. Olha só que legal. Isso aqui é extremamente útil e é só um detalhezinho que tem atrás aqui a mais, mas que faz toda a diferença na hora que você precisa de agilidade pra gerar conteúdo. E agora vamos para o nosso quarto item, que é um item muito legal também. Esse aqui é um item especial, galera. Primeiro, porque você consegue prender ele com pressão. Então você vai abrir aqui. Ele tem uma boca aqui, sabe? Uma garrinha. Onde você consegue prender em qualquer lugar. Numa quina de mesa, de repente num suporte, numa estante. Qualquer lugar que você ache que você consiga prender ela e que você não possa grudar de alguma maneira, você consegue com essa boquinha. Ela tem uma mola pra deixá-la sempre aberta, como vocês estão vendo. E tem um outro diferencial aqui nela que eu acho super legal, que é essa cabeça onde você vai botar a sua GoPro, que gira. Então você tem essa chave aqui do lado, que você vai abrir ela um pouquinho e vai posicionar a sua GoPro aonde você quiser e depois fechar ela. E você não precisa forçar muito pra ela estar bem fechada. Ó, eu só fechei um pouco, não botei muita força e ela realmente já dá uma pressão boa. Você precisa fazer força pra mexer ela. Isso aqui é muito legal porque você consegue botar, por exemplo, também num instrumento musical. se você toca violão, guitarra, baixo e quiser botar, por exemplo, no braço, lá na mão do equipamento, do seu instrumento musical, você consegue prender sem problema algum e sem danificar o seu equipamento. O que é muito importante também. Ela tem essas duas pontas aqui, ó, que elas são emborrachadas, então ela não vai arranhar, não vai amassar e também não vai danificar o seu equipamento ou seja lá onde você queira botar a sua GoPro. Vamos botar a guitarra. É, vamos, depois vamos. Vamos, botou uma agora. Agora? Vai lá. Gabriel, assistente de palco? Não, tu vai ter que ficar dançandinho do lado no palco, assim, que nem... Aí, agora sim. E vamos plugar aqui pra vocês verem. Esse aqui, galera, pra quem não conhece, é o meu skate guitarra. Também já tem uns 10 anos aí que eu fiz ele e ele continua andando, galera. Eu consigo andar de skate com ele. Vamos supor que eu quero botar o suporte aqui, ó, pra conseguir gravar, de repente, tocando ou fazendo alguma coisa, um instrumento musical. Ele se adapta, até porque vocês podem ver que ele tem umas molinhas aqui. Então, você consegue adaptar ela aonde você quiser botar. E como ela é emborrachada, ela dá uma pressão bem legal também. Então, aqui, eu já aprendi o suporte, soltei um pouco e aqui eu consigo prender a GoPro. Ah, droga, saiu o parafuso do lugar aqui. Corta! E aqui eu consigo prender a GoPro. Ah, mas não ficou numa posição muito legal. Não tem problema. Você vai abrir aqui, mexer e depois prender e a sua GoPro tá bem posicionada. E esses são os cinco equipamentos, ó. Temos aqui assistente de palco passando. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desses equipamentos. Não esqueçam de passar lá na loja meudome.com. Aqui embaixo tem tudo na descrição do vídeo. Link, tem tudo que você precisa saber sobre esses equipamentos. Muito obrigado e até a parte 4 dos acessórios que eu mais utilizo com a GoPro. Valeu!